Você nunca será saudável se não fizer isso. Fica aí para as minhas 6 dicas principais de como ser saudável de uma forma natural, sem efeitos colaterais, sem gasto, quase que gratuita. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, sou nutricionista clínico e essa é a minha forma de te educar sobre saúde e nutrição através de artigos médicos científicos. A maior parte dos vídeos que eu faço aqui para o site, aqui para o canal, eu sempre referencio e boto os jornais médicos científicos, a capa deles, o nome deles aqui na tela, para você ver que tudo que eu estou falando é referenciado, não é achismo, não é ideologia, não é coisa da minha cabeça. Alguns vídeos eu faço mais simples, mas fica ligado em todos os vídeos aqui do canal, e se inscreve, aperta o sininho, comenta, compartilha, dá um like, prometo. É imperdível e vai mudar sua vida, saúde, te auxiliar a perda de peso, aumentar seu funcionamento como um todo, para sempre. Confia! Bom, muitos se questionam em relação à vida saudável como um todo, muitos se questionam em relação à nutrição, estilo de vida, mas algumas coisas básicas a gente sabe. Primeiro de tudo é que vida saudável não tem efeito colateral, ou seja, o bom é de dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, comer mais saudável, alimentos menos processados, é que você sabe que vai dar certo e geralmente não tem contraindicação. Óbvio, isso não é uma recomendação nutricional, não é uma recomendação clínica, mas ainda assim, a maior parte desses fatores de estilo de vida podem ser adotados sem muita preocupação, porque é o que seres humanos fizeram ao longo de milhões de anos de evolução. E muita gente me pergunta, ah, mas essa doença vai ser curada? Eu sempre relembro, fazer o certo nunca é errado. Independente se você for curar uma doença ou não, viver de forma mais saudável, só vai te auxiliar a prevenir outras doenças e prevenir complicações com essa doença que você já tem. Se vai reverter 100% ou não, depende de muitos fatores, do tipo de doença, a progressão dela, o estilo de vida que você leva, o quanto você aplica ele a longo prazo. Muitos fatores se correlacionam e eu, sinceramente, sou muito a favor do higienismo, ou seja, da ciência da saúde. E vários desses fatores na ciência da saúde eu acho que auxiliam mais do que qualquer coisa à possível reversão de um problema crônico. Mas, como jejum, convívio com plantas, várias coisas que as pessoas realmente não dão atenção, como crononutrição, cronobiologia, jejum intermitente, que a gente chama de TRF, time-restricted feeding, vários fatores. Mas, vamos lá para os seis fatores. Primeiro, acho que todo mundo na área de saúde hoje em dia concorda, é largar comida industrializada. Os ultraprocessados realmente não têm vez. Minimamente processados também já questionam. Na minha opinião, é largar comida industrializada é essencial à saúde. E, óbvio, eu tenho uma perspectiva de quanto mais in natura é o alimento, melhor. Ou seja, eu como, faço questão de comer meus alimentos crus ou processados na hora. Ou seja, eu jogo uma banana com uma maçã e um morango no processador de alimentos, vira um purezinho, às vezes, ou faço um sorvete de banana. Mas, ainda assim, seria minimamente processado. Segundo fator é reduzir proteína animal. Na minha opinião, dá para se cortar e as evidências científicas têm se acumulado que se a gente suplementa B12, realmente não precisaria de proteína animal ou talvez alguns outros nutrientes podem ser questionados. Mas, que uma conclusão é certa pelos estudos epidemiológicos, ou seja, das zonas azuis, minimizar ao máximo o consumo de proteína animal. No caso dessas zonas azuis, consomem uma vez por semana. A gente sabe que até mesmo a nossa linhagem, os primatas antropóides raramente consomem. No caso, o chimpanzé, uma vez ao mês. Os bonobos, que são os animais que a gente se divergiu há 6 milhões de anos atrás, são raramente vistos comendo insetos e praticamente nunca foram vistos comendo outros animais grandes, como primatas, etc. Então, assim, nós sabemos que os primatas antropóides têm um ínfimo ou nulo consumo de proteína animal. Nós sabemos que as zonas azuis têm um infiníssimo consumo de proteína animal comparado ao mundo moderno. E que muitas das pesquisas em relação à dieta plant-based mostram os melhores efeitos e resultados de prolongamento da vida e redução de incidência de doenças crônicas. Os principais cientistas de gerontologia, que não são veganos, como até mesmo Walter Long, que é um dos principais pesquisadores de jejum, alega que hoje em dia leva uma dieta plant-based devido aos dados científicos. Ou seja, come peixe, mas muito esporadicamente e come primariamente vegetais. Então, você pode debater se você é paleio, se você é cetogênico, se você for o que seja, mas o que é bem claro na literatura é coma mais alimentos de origem vegetal e menos proteína animal. Na minha opinião, realmente, se a gente não precisa matar outros animais, não tem para que consumi-los, né? E praticamente todo nutriente que existe na proteína animal existe nas plantas. Foi assim que a vaca construiu seus tecidos, ossos e nutrientes que alimentam você, caso você coma proteína animal. Ou seja, vários dos animais vegetarianos chegam até uma tonelada ou mais. Cavalos podem pesar 500 quilos, rinocerontes, etc, chegam a uma tonelada, elefantes podem chegar até três toneladas. Você está me perguntando se proteína vegetal e os nutrientes nos vegetais são suficientes? Óbvio, não somos vacas, não somos elefantes e por aí vai. Mas, ainda assim, somos primatas antropóides de acordo com a biologia e sim, primatas comem quase nulas quantidades de proteína animal. Não são onívoros, mas são frugívoros, não especializados, como a literatura sugere, que podem comer carne e sementes, mas a dieta seria predominantemente fruta e vegetal, como foi na natureza antes do ser humano aprender e dominar o fogo, né? Isso é muito recente. Terceiro ponto é dormir cedo e qualidade e quantidade de sono. Tem vários fatores que implicam sono e eu não vou entrar nesses detalhes, mas um dos principais fatores que tem prejudicado a qualidade e quantidade de sono da população na atualidade são as telas, a luz azul, ou seja, o celular, o laptop e por aí vai. Então, minimizar esse antes de dormir seria a melhor dica do vídeo de uma forma breve. Mas, durma como se sua vida dependesse disso, pois depende. Seu cérebro, seu reparo ao DNA, sua testosterona, ou seja, o funcionamento do seu sistema reprodutor, seja para a mulher ou para o homem, seu sistema imune, seu sistema cardiovascular, todos dependem de sono adequado, consistente, em boa quantidade, em boa qualidade. Vou fazer um vídeo em breve sobre o sono. Na minha opinião, exercício tem que ser diário. Então, atividade física é vida. Você pode ver que atletas são mais fáceis de lidar, são mais bem com a vida, têm o melhor sistema imunológico, são mais bonitos. Atividade física é essencial e, na minha opinião, seria como se fosse na natureza. Para você comer, você tem que ser ativo fisicamente, não tem corta-caminhos. Você tem que trabalhar para obter sua comida. E, na natureza, não seria trabalho sentado no escritório, sim, trabalho físico, constante, até obter uma boa quantidade de comida. O quinto fator seria exposição ao sol. Sol est remediorum maximum. Como os romanos e os gregos sugeriam, o sol é o remédio máximo. O sol mexe com mais de mil genes e é muito, muito importante à saúde. Até força, em definição muscular, é correlacionada à exposição ao sol. Então, assim, sol é vida e você pode ver que quanto mais longe dos trópicos, menos vida tem. Quanto mais perto dos trópicos, mais incidência de raios solares e mais tipos de plantas, animais e vida em geral, provavelmente micro-organismos e por aí vai. Então, sol é vida e é essencial. E minha sexta e última dica, que seria bem simples. Não é só o que você exclui da sua dieta, mas o que você inclui. Muitos vegetarianos, veganos, low-carbs e coisas da vida, todo tipo de abordagem e dieta em geral, tende a focar muito em poucos alimentos, variar pouco a dieta e esquece de incluir alimentos frescos, ricos em água, coloridos. Ou seja, frutas, vegetais são muito coloridos e ricos em água por uma simples razão. Porque eles são os alimentos mais nutritivos e eles fazem diferença na sua vida e na sua saúde, sim. Então, não é só excluir a carne ou não é só incluir a carne se você falou o carb, mas também o que você come de fruta vegetal, oleaginosa, são alimentos extremamente importantes à sua saúde. Então, te garanto, se você conseguir incluir essas seis dicas no seu dia a dia, sua saúde e seu peso vão melhorar drasticamente, assim como o seu funcionamento neurológico, reprodutor, muscular, esquelético, tudo vai dar um up na sua saúde. Então, gostou do vídeo? Comece a se inscrever no canal e apertando o sininho para receber as suas atualizações. Comenta aí embaixo quais dessas dicas você já aplica e quais você não aplica, quais você tem dificuldade de aplicar e comenta qual tipo de vídeo você quer ver aqui no canal que, de acordo com os seus comentários, eu posso produzir o vídeo que você quer. Além disso, não se esquece de compartilhar e dar um like, porque compartilhar informação é vida. e corre lá no nosso site para obter nosso e-book gratuito e dar uma olhada no nosso atendimento nutricional online, nossos cursos online que vão te auxiliar a cozinhar, preparar os alimentos de forma mais saudável para você ter uma melhor dieta e nossos retiros, também aprendendo a cruzinhar aqui no Espaço Saúde Fugal comigo sempre em janeiro e julho. Tem um atendimento nutricional, livros, cursos, retiros e e-book gratuito. Corre lá no site, tem muita informação gratuita para mudar a sua vida e muita saúde fugal. Doutor Edu Corassa, até a próxima!